Oi! A gente vai começar a série aqui no canal ensinando esse cara a andar de moto. Quero ver se vai dar boa, hein? Mostra o tamanho da moto. Olha ali, olha a motinha que ele vai andar, ó. Com qual alto que andar? Com a 250, dois tempos? Com a MXF ou com a 450? Eu gosto de 450, que eu gosto de coisa bruta, né? Caralho, o maluco é bravo. Bruta, né? Pra caralho. Então acompanha aí, vamos largar ele na pista aí e vamos ver como é que vai ser o negócio. Aí, aqui é... sabe que é forte, né? Aprenda como ensinar um baiano a andar de moto. Você vai pegar a mão, hein? Vai pegar a mão? Os caras pensam que eu não dou conta na quadra 150? Vai, vai, vai. A gente não vai trabalhar com a quadra 150. Vou fazer igual eu faço com os meus alunos. Vai lá, dá uma volta na pista pra eu ver como é que tu tá. E depois eu vou te corrigir. Faz quadrado que o Bob Esponja. Vai lá, vai lá, vai lá. Pera, lá vem ele. Vamos ver o que ele vai aprontar. Vamos ver como é que ele tá, né? Já subiu, sentado no salto. Pra ver. Aí, ó. Sentado. Bunda de banco. Olha. Porra, pelo amor. É a primeira coisa que eu vou corrigir nele, já. Eu vou colocar ele pra andar em pé. Para aí, para aí. O que que tu achou? Já travou os braços, já? Não, não travou os braços. É só os dedos mesmo. Alô! Vamos reclamar agora mais de piloto que ainda falando que travou os braços. É, né? Agora senti na pele como é que é. Ah, tá show. Vamos ali no circuitinho de curva? Bora. E eu vou te corrigir umas técnicas ali. Pra te dar a base. E daí depois a gente vai dar uma volta na pista aqui pra ver se tu sentiu melhor. Eu vou te dar uma volta na pista aqui. Eu! Tô olhando pro chão, viu? Bom, já melhorou. Só que aqui, ó. Nessas duas retinhas aqui, tu pode levantar. É. Pode ir fazer em pé. A retinha lá. Saiu da curva, levanta, senta. Faz a curva, levanta, senta. Se estiver confortável. E outra coisa. Quando tu estica o pé pra fazer a curva, Tu tá abrindo fora do tanque. Tu tem que sentar mais na frente. E sempre o pé virado pra dentro. Por quê? A partir do momento que tu vira o pé pra dentro, automaticamente tu tá apertando o tanque. E a mesma coisa desse lado. Não, bota o pé na pedaleira lá. Exemplo. A curva é pra cá. Então, estica o pé pra cá. Pra cá. Aí. Mais pra frente, senta. Senta mais pra frente. Aí. Vira pra dentro. Aí. A partir do momento que tu fecha aqui o pé pra dentro e aperta o tanque com essa perna também, dá tração na roda dianteira. E aqui, como é a areia, ela escorrega um pouco dianteira. Então, procura sentar mais na frente e apertar bem o tanque. Pra ela não ficar escapando quando tu acelera. Fechou? Vai lá. Foi! Isso aí! Boa! Aperta o pé! Aperta a perna! Aperta o pé! Fecha o tanque! Fecha o pé! Fecha o pé! Aperta o tanque! Aperta o tanque! Tá abrindo a perna! E aí, galera? Eu vou fazer algum exercício aqui com eles. Com eles, não vou conseguir filmar agora. Eu tenho que explicar bem certinho. Mas, a princípio, é isso. É, eu vou fazer aqui e depois eu vou soltar ele na pista pra gente ver um pouco da evolução. Aí, ó. Já em pé nos saltos. Tá melhorando, tá melhorando. Ó! Boa! Vamos ver essa parte aqui é de areia. Vamos ver como é que ele vai passar. É, tá bom, tá bom. E aí, como é que você se sentiu? Melhor, né? Melhor? Dá mais confiança? É memorizar, né? Pega confiança, né? O negócio é memorizar. É. E ter confiança mesmo, porque... Coragem. Coragem é igual fome, não dá em todo mundo. Não, show. É, esse é a base, né? Agora a gente tem que trabalhar bastante nessa base pra te pegar mais confiança na pista. E andando em pé é bem melhor, porque tu não sente os buracos, né? Isso cansa menos, né? Fala pra galera aí, curtir o vídeo, comentar. Ó, galera, vamos curtir o vídeo, comentar, se inscrever no canal, deixa seu like. Pra gente trazer mais essa série do Ensinamente, né? Essas coisas assim. Pra quem tá iniciando aí é bom, né? É. E eu nunca andei de moto. Aí, ó. Andando agora. De 450 ainda, né? De 450 ainda, que é machão, hein? Não, machão. Falou, galera. É nóis. Se inscreva no canal e deixa o like. Uh!